Puxa, o senhor acredita mesmo em mim. Você já conseguiu a fórmula secreta? Não, eu não posso contar, é um segredo. Honesto é quem faz a coisa certa. Sua tigela é maior do que a minha. Você quer trocar? Quer! Mesmo quando não tem ninguém olhando. Eu já tava esquecendo. Uma cereja em cima. Por um mundo mais correto. Por um mundo mais honesto. Por um mundo mais pobre.